Deixo a porta encostada aguardando o momento Deixo o fogo esquentando este amor que acalento Depois deito rezando pro sono ser leve Para estar te esperando hoje mesmo ou mais breve Esta é a minha vida desde aquele dia Cena repetida, eterna agonia Ouço lá fora chegando os teus passos Corro e abraço somente os meus braços Vida porque tanta esperança A razão desiste, coração não cansa Vida porque tanta esperança A razão desiste, coração não cansa Deixo a porta encostada aguardando o momento Deixo o fogo esquentando este amor que acalento Depois deito rezando pro sono ser leve Para estar te esperando hoje mesmo ou mais breve Esta é a minha vida desde aquele dia Cena repetida, eterna agonia Ouço lá fora chegando os teus passos Corro e abraço somente os meus braços Vida porque tanta esperança A razão desiste, coração não cansa Vida porque tanta esperança A razão desiste, coração não cansa A razão desiste, coração não cansa A razão desiste, coração não cansa Há quase cem por hora pela estrada O vento faz barulho e não diz nada Eu me vejo assim Fugindo da saudade estou correndo Mas ela corre igual meu pensamento E não sai de mim Às vezes vem forma de perfume Às vezes me aparece em fantasia Saudade tem a forma de uma lágrima E às vezes melodia Só sei que é difícil pra fugir Mas corpo pelo menos pra tentar Não tem velocidade que evite Da saudade me alcançar A saudade vem no colo Vem no ombro e me abraça Sobe e desce pelo corpo Me belisca e me amassa Tem momentos que me espanta Me judia no caminho Outras vezes faz carinho A saudade modifica É açúcar e é pimenta Coração às vezes gosta Outras vezes não aguenta Vou há quase cem por hora Pra fugir mas não consigo A saudade vai comigo As vezes vem forma de perfume As vezes me aparece em fantasia As vezes me aparece em fantasia Saudade tem a forma de uma lágrima E às vezes melodia Só sei que é difícil pra fugir Mas corpo pelo menos pra tentar Não tem velocidade que evite Da saudade me alcançar A saudade vem no colo Vem no ombro e me abraça Sobe e desce pelo corpo Me belisca e me amassa Tem momentos que me espanta Me judia no caminho Outras vezes faz carinho A saudade modifica É açúcar e é pimenta Coração às vezes gosta Outras vezes não aguenta Vou há quase cem por hora Pra fugir mas não consigo A saudade vai comigo A saudade vai comigo No mesmo beijo resíde o desejo A traição Pode ter dois sentimentos Num só coração Quem busca sonhos Nos sonhos de uma mulher Pode encontrar devaneios Se o amor vier O desespero que leva É o mesmo que traz O sentimento que afaga É o mesmo que traz Ódio e o amor São dois cumbis E o mesmo punhal Despesa, alegria Eu venho mal Eu venho mal Quem ama não fere jamais Quem ama Quem ama Quem ama não deixa Quem ama Não busca amor Noutra cama Quem ama Quem ama não trai Não engana Quem ama Quem ama não vai Não tem medo Quem ama não guarda segredo E morre se preciso for O desespero que leva É o mesmo que traz É o mesmo que traz O sentimento que afaga O sentimento que afaga É o mesmo que traz É o mesmo que traz Ódio e o amor São dois cumbis Quem ama Quem ama Quem ama Quem ama Quem ama não vai Não tem medo Quem ama não guarda segredo E morre se preciso for Quem ama Quem ama Quem ama Quem ama Quem ama não deixa Quem ama Quem ama Não busca amor Noutra cama Quem ama não trai Não engana Quem ama Quem ama Quem ama não vai Não tem medo Quem ama não guarda segredo E morre se preciso for Você era uma tentação Uma doce perdição Que já virou minha cabeça E agora tenta o coração Indeciso coração Solitário sem paixão Por mais que eu tente resistir Fala mais alto a tentação Oh tentação Oh tentação Tenta Tenta coração Tenta se entregar de vez Que a solidão perde a razão Oh tentação Tenta coração Tenta se entregar de vez Essa paixão Essa paixão Tenta se entregar de vez Que já virou Que já virou minha cabeça E agora Tenta o coração 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 Indeciso coração 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 Indeciso coração Tenta se entregar de vez Tenta se entregar de vez Que a solidão Tenta se entregar de vez Que a solidão Que a solidão Tenta se entregar de vez Que a solidão Faz de conta que eu sou o mar, corre pra mim Faz de conta que tu és um rio, corre pra mim Faz de conta que eu estou na água, distante das bordas Faz de conta que tu és um barco, me atira a corda Dá a mão a quem precisa tanto de carinho Dá a mão a quem te necessita sem parar Sem demora, vê se corre pra mim, fico aqui a te esperar Faz de conta que eu sou o mar Faz de conta que eu sou a noite Brilha pra mim Faz de conta que tu és o sol Brilha pra mim Faz de conta que tu és o vento, sofrendo lá fora Faz de conta que eu sou uma folha, me leva embora Dá a mão a quem precisa tanto de carinho Dá a mão a quem te necessita sem parar Sem demora, vê se corre pra mim, fico aqui a te esperar Faz de conta que tu és um rio, faz de conta que eu sou o mar Faz de conta que eu sou o mar Faz de conta que eu sou o mar Aperta-te Viola no peito Só ela dá jeito Na saudade dela E sai do meu peito ferido Este solo doído Que eu tiro por ela Duetos e acordes de amor Melodias de dor Em versos e rimas No braço da viola É que eu tiro Canções e suspiros Por essa menina Meu amor sertanejo Minha viola caipira Dela eu quero um beijo Da viola o ardejo Que o violeiro tira Meu amor sertanejo Minha viola caipira Com a viola na mão É por esta paixão Que o meu peito se inspira Quando a viola eu abraço Eu sinto nos braços O corpo dela Com carinho eu toco a viola Pego na viola Como se fosse nela Lá na rede Dela eu quero um beijo Dela eu quero um beijo Da viola o ardejo Que o violeiro tira Meu amor sertanejo Minha viola caipira Com a viola na mão É por esta paixão Que o meu peito se inspira Meu amor sertanejo Minha viola caipira Dela eu quero um beijo Da viola o ardejo Que o violeiro tira Meu amor sertanejo Minha viola caipira Com a viola na mão É por esta paixão Que o meu peito se inspira Com a viola na mão É por esta paixão Que o meu peito se inspira O café da manhã Sem você Já não tem mais sabor Tá difícil ficar sem você Sem sentir seu calor Minha vida está tão vazia Nem o sol da manhã tem calor Tá difícil ficar sem você Sem ganhar seu amor Minha vida está tão vazia Nem o sol da manhã tem calor Tá difícil ficar sem você Sem ganhar seu amor Volta A saudade está em todo lugar Tá na mesa do café Tá na hora do jantar Volta A saudade é uma chama Incendeia o meu desejo Com teu cheiro em minha cama O café da manhã Sem você Já não tem mais sabor Tá difícil ficar sem você Sem sentir seu calor Minha vida está tão vazia Nem o sol da manhã tem calor Tá difícil ficar sem você Sem ganhar seu amor Volta, a saudade está em todo lugar Tá na mesa do café Tá na hora do jantar Volta, a saudade é uma chama Que incendeia o meu desejo Com teu cheiro em minha cama Volta, a saudade está em todo lugar Tá na mesa do café Tá na hora do jantar Volta, a saudade é uma chama Que incendeia o meu desejo Com teu cheiro em minha cama Enquanto existir viola Saudade, beijos e paixões Enquanto existir o amor Eu vou inventar canções Enquanto existir no mundo O sol e o brilho do ar Enquanto existir na terra O verde, o rio, o mar e a serra Eu quero viver e cantar Enquanto existir viola e coração Eu quero viajar nas asas da canção Quero tocar no arco-íris e viver O maior show da vida Enquanto existir no arco-íris e morrer Enquanto existir viola e coração Enquanto existir estrelas lá no céu A luz da lua me ilumina Faço verso, faço rimas Desempenho meu papel A luz da lua me ilumina A luz da lua me ilumina Enquanto existir viola, saudade, beijos e paixões Enquanto existir o amor, eu vou inventar canções Enquanto existir no mundo, o sol e o brilho do ar Enquanto existir na terra, o verde, o rio, o mar e a serra Eu quero viver e cantar Enquanto existir viola e coração, eu quero viajar nas asas da canção Quero tocar no arco-íris e viver o maior show da vida Enquanto existir viola e coração, enquanto existir estrelas lá no céu A luz da lua me ilumina, faço versos e faço rimas Desempenho meu papel Acordei de manhã cedo, hoje é o grande dia do rodeio Vou montar num touro bravo, serei o melhor peão do meio Quando cheguei na arena, tinha loira e morena O poupão se agitava e pra mim ela gritava Ei, 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 peão de rodeio Ei, peão, ei, peão, ei, peão, peão de rodeio Amança esse touro, por favor, você não pode fazer feio Ei, peão, ei, peão, ei, peão, peão de rodeio De rodeio Amança esse touro, por favor, você não pode fazer feio Senti o meu momento, não demora e depois dessa esparrela Vou cair nos braços da morena e ganhar o beijo dela Enquanto o boi corpobiava, bem longe eu escutava A voz da minha morena, dominando aquela cena Ei, 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 peão de rodeio Ei, peão, ei, peão, ei, peão, peão de rodeio Ei, peão, ei, peão, peão de rodeio Amança esse touro, por favor, você não pode fazer feio Ei, peão, ei, peão, ei, peão, peão de rodeio Ei, peão, peão de rodeio Amança esse touro, por favor, você não pode fazer feio Quando no final olhei pro céu, terminado, tira-teima Fui buscar o meu troféu e ganhar o beijo da morena Na hora de dar o beijo, de matar o meu desejo Eu tinha sido o primeiro no meu gesto derradeiro Acordei todo assustado, abraçado ao travesseiro Ei, peão, ei, peão, ei, peão de rodeio Ei, peão, ei, peão de rodeio Amança esse touro, por favor, você não pode fazer feio Ei, peão, ei, peão, peão de rodeio Amança esse touro, por favor, você não pode fazer feio Amança esse touro, por favor, você não pode fazer feio Ei, peão, ei, peão, peão de rodeio Com o rosto de cerveja ainda na boca Com a voz bastante rouca de cantar com os amigos Sou eu voltando de mais uma noite à toa Pra esquecer de uma pessoa que não está aqui comigo Sou eu sem ela o retrato do retrato Amassado lá no quarto num ataque de saudade Sou eu sem ela já nem sei se é quinta ou sexta Tem mais uma noite besta feito bobo na cidade Eu ando cheio de vazio em minha vida Vida à toa, distorcida, coração já quase infame Eu ando louco de ideias criativas Pra encontrar uma saída Qualquer coisa que me engane E se você não encontrou outra pessoa Pelo menos telefone Eu ainda estou à toa Sou eu sem ela o retrato do retrato Amassado lá no quarto Amassado lá no quarto num ataque de saudade Sou eu sem ela já nem sei se é quinta ou sexta Tem mais uma noite besta feito bobo na cidade Eu ando cheio de vazio em minha vida Vida à toa, distorcida, coração já quase infame Eu ando louco de ideias criativas Pra encontrar uma saída Pra encontrar uma saída Qualquer coisa que me engane E se você não encontrou outra pessoa Pelo menos telefone Que eu ainda estou à toa Eu ando louco de ideias criativas Para encontrar uma saída Eu me descuidei E você fugiu Eu sei lá porquê Nem se despediu E quando perguntei Para saber motivo Do que aconteceu Todo mundo feio Menos eu Ai, meu coração É um louco manso Não, não corre assim Eu não te alcanço Ai, a tal paixão É tão covarde Quando a gente vê É muito tarde Eu não te alcanço Quem quiser saber, vale ou não amar Deixa acontecer, deixa começar E quando perguntarem, por tanta cor ou riso Isto é o paraíso, deixa o amor rolar É preciso Ai, meu coração é um louco manso Não, não corre assim, eu não te alcanço Ai, a tal paixão é tão covarde Quando a gente vê, é muito tarde Ai, meu coração é um louco manso Não, não corre assim, eu não te alcanço Ai, a tal paixão é tão covarde Quando a gente vê, é muito tarde Não, não corre assim, eu não te alcanço Eu telefonei, pra lembrar que estou aqui As paredes azuis, meio apagadas De repente, se quiser voltar pra mim Abro meus braços, deixo a porta escancarada Eu telefonei, pra dizer que não te esqueço Poderia tentar com outro alguém Sei que a vida até concede um novo amor Sabe o meu telefone, sabe o meu endereço Eu não mudei, é tudo igual desde o começo Sabe o meu telefone, sabe como me achar Desabafei, seja feliz, vou desligar Só mais uma coisa, já não lembro mais de mim Essa noite esqueci de adormecer Poderia até sair, mas nem lembrei Esquecimentos de quem ama só você Sabe o meu telefone, sabe o meu endereço Eu não mudei, é tudo igual desde o começo Sabe o meu telefone, sabe como me achar Desabafei, seja feliz, vou desligar Sabe o meu telefone, sabe o meu telefone Sabe o meu telefone, sabe o meu endereço Eu não mudei, é tudo igual desde o começo Sabe o meu telefone, sabe como me achar Desabafei, seja feliz, vou desligar Desabafei, seja feliz, vou desligar Temos momentos do passado No instante, imagino encontrar De novo E sonhando acordado eu te vejo O espelho então reflete o desejo De te tocar Uma luz envade a fresta da janela A fumaça então contorna o seu corpo E cercado de ilusão eu continuo A te procurar Faço noites inventando minhas histórias Tentando apagar essas memórias Mas meu pensamento traz o coração Eu me pego então olhando o seu retrato No escuro desse quarto abraçando a solidão Saudade vai dando nó bem no meu peito Eu sinto que não tem mais jeito De ter você de novo aqui Saudade Que machuca e me mata Essa dor só me maltrata Não posso mais viver assim Uma luz envade a fresta da janela A fumaça então contorna o seu corpo E cercado de ilusão eu continuo A te procurar Faço noites inventando minhas histórias Tentando apagar essas memórias Mas meu pensamento Mas meu pensamento traz o coração Eu me pego então olhando o seu retrato Eu me pego então olhando o seu retrato No escuro desse quarto abraçando a solidão Eu me pego então olhando o seu retrato Saudade Vai dando nó bem no meu peito Eu sinto que não tem mais jeito De ter você de novo aqui Saudade Saudade Que machuca e me mata Essa dor só me maltrata Não posso mais viver assim Saudade Vai dando nó bem no meu peito Vai dando nó bem no meu peito Eu sinto que não tem mais jeito De ter você de novo aqui Saudade Que machuca e me mata Essa dor só me maltrata Não posso mais viver assim Eu sinto que não tem mais jeito Pai, você sempre quis que eu fosse bom Pai, com você eu sei que aprendi bem mais Hoje eu encaro a vida e não tenho medo Mas a recordação faz doer demais Pai, você não queria me ver partir Quando eu saí de casa Quando eu saí de casa Você chorou Mas eu voltava sempre pra te abraçar Quando você saiu nunca mais voltou Pai, amigo Pai, mas que saudade Hoje ainda amanheci pensando Hoje ainda amanheci pensando Se eu pudesse te encontrar A tarde Pai, amigo Pai, mas que saudade Hoje ainda amanheci pensando Se eu pudesse te encontrar Se eu pudesse te encontrar A tarde Com você jantar Conversar de novo Te contar meus planos E me abençoar Pai, você não queria me ver partir Pai, você não queria me ver partir Quando eu saí de casa Você chorou Mas eu voltava sempre pra te abraçar Quando você saiu Quando você saiu nunca mais voltou Pai, amigo Pai, mas que saudade Hoje ainda amanheci pensando Se eu pudesse te encontrar A tarde Com você jantar Conversar Conversar de novo Te contar meus planos E me abençoar Conversar de novo Te contar meus planos E me abençoar Te contar meus planos E me abençoar Quando eu pego o meu violão Quando eu pego o meu violão Me recordo como eu vivia Dirigindo um caminhão E no rádio eu sempre ouvia As mais belas canções As mais belas canções retanejas Quando eu ia e quando eu vinha Era eu e aquele trucão Mas cantar o que eu mais queria Pra espantar a minha solidão Na cabine a viola Na cabine a viola eu trazia Onde estiver Dia, noite e madrugada A você, meu irmão da estrada Que corta este chão brasileiro Hoje cantando Peço a Deus na minha oração Pra você eu fiz esta canção Pois também já fui caminhoneiro Me recordo com tanta emoção E até choro ao lembrar quando vejo Transportei tanta carga pesada E hoje sou um cantor sertanejo Boa sorte nas suas viagens É tudo que eu lhe desejo Minha história é uma realidade É uma grande obra do divino Muitas vezes a felicidade É uma chave na mão do destino Onde estiver Dia, noite e madrugada A você, meu irmão da estrada Que corta este chão brasileiro Hoje cantando Dessa vez na minha oração Pra você eu fiz esta canção Pois também já fui caminhoneiro Pra você eu fiz esta canção Pois também já fui caminhoneiro Que corta este chão brasileiro Eu sei que também tem coração Quando eu choro ela chora Pra mandar a dor embora Pra espantar a solidão Minha viola até parece Eu sei que tem alma fez do gente É o abraço mais amigo No momento mais doído Companheira confidente Se a noite chega Trazendo a saudade A saudade me amola Eu pego a minha viola Eu pego a minha viola Eu pego a minha viola Se estou sozinho Me falta o carinho De quem foi embora Mas tenho a minha viola Eu tenho a minha viola Eu tenho a minha viola Minha viola Minha viola até parece Inocente na prisão Cada acorde é um lamento É um grito lá de dentro Um gemido de paixão Minha viola Minha viola até parece Que também amou um dia E por isso está comigo Num momento mais doído Me fazendo companhia Se a noite chega Se a noite chega Trazendo a saudade A saudade me amola Eu pego a minha viola Eu pego a minha viola Se estou sozinho Me falta o carinho De quem foi embora Mas tenho a minha viola Eu tenho a minha viola Quanto tempo faz Não me lembro mais Que momento foi Quem tinha razão Não pergunte não Morri depois Tento imaginar Que em algum lugar Eu já fui feliz Se foi com você Foi muito prazer Mas não peça bis Se quer amor Procure amor Mas não encobre O que restou O que restou Você levou Fiquei mais pobre O coração Me dá lição No amor No amor Se isto é paixão Eu digo não Mas não Mas não te esqueço Mas não te esqueço Tento imaginar Que em algum lugar Que em algum lugar Amor 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 Se isto é paixão Eu digo não Eu digo não Eu digo não Mas não te esqueço Se quer amor Se quer amor 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 Obrigado.